Senta aqui. Você sabe por que eu vim aqui? Porque eu pensei muito. E eu disse a você que quando eu chegasse uma decisão eu te telefonaria, mas... Eu acho que existem algumas coisas que quando a gente diz tem que ser pessoalmente, senão elas ficam muito frias. Tudo bem, Júlia. Tudo bem. Se você quer continuar me tratando com essa frieza, o problema é teu. Olha, vamos fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou te dar um tempo. E aí você decide se você... Se você me quer de volta. Eu acho que... O nosso problema pode esperar, mas... Há um assunto profissional que tem que ser resolvido agora. Pela lógica... Se nós não reatamos o noivado, eu devo me demitir da empresa da sua família. Você sabe que eu não sou tão mesquinha assim. O problema é outro. Eu sei que você... Não vai gostar de eu dizer o nome da pessoa, mas é que... Bom, o Ciro está envolvido nisso. Eu vejo qual é o problema. Está tudo tão bem, não está, não? Vendendo o carro e tudo. Eu não vendi o carro. O problema é que o Ciro, de repente, resolveu colocar a irmã do Soró para trabalhar no escritório da empresa. E a Luísa deu emprego a ela? Não, porque eu segurei em tempo. Eu disse para a Luísa que ela não podia decidir sem você ficar sabendo da coisa toda. Como você faltou hoje, a decisão vai ficar para amanhã. Sei. E essa moça, ela tem alguma experiência, alguma coisa? É claro que não, Júlio. Júlio, mas mesmo que ela tivesse experiência, você não pode concordar com isso? Júlio, pelo amor de Deus, será que você não está vendo o que está por trás de tudo isso? Não, eu não estou vendo, não. O que há por trás disso tudo, Bruna? Júlio, não é possível. Mas não é possível, será que você não está enxergando? É o Ciro. É o golpe que ele está querendo dar, é isso que está por trás de tudo? O Ciro chegou dividindo para governar. Agora ele já conseguiu achar o ponto frágil da nossa família. E ele está começando a colocar as pessoas de confiança dele em cada ponto estratégico. Júlio, o Ciro é muito inteligente, ele é bom jogador. E ele vai com calma, ele tem muita paciência. Você não acha que está na hora de começar a cortar as asinhas do Ciro dentro da empresa? É, você tem razão. Já que a gente não pode cortar todas as asas dele, vamos pelo menos podar na empresa. Eu vou fazer de conta que nem entendi essa sua ironia. Júlio, 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 por favor. Vê se você consegue entender. Não coloque nunca, jamais, nenhuma pessoa diretamente ligada ao Ciro no escritório. Quanto ao nosso noivado, a decisão fica nas suas mãos. Quando você quiser falar comigo, você sabe o meu telefone. Tchau.